E aqui comigo pra debater os principais temas do dia, eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca e William Travassos. Olha só, pessoal, o governo federal lançou, nessa quarta-feira, o aviso de licitação para obras em um trecho de 18 quilômetros da BR-381, entre Caeté e Ravena. Não aquele trecho aqui, próximo de Belo Horizonte, não, é um segundo trecho ali, depois daquelas confusões que tem ali na região de limite com Belo Horizonte e Sabará. O valor estimado para a obra é de 400 milhões e a abertura dos envelopes, Eduardo, prevista pro dia 2 de agosto de 2024, dinheiro que vai sair do governo federal para essas obras, nessa obra de 18 quilômetros ali entre Caeté e Ravena. Bom dia pra você. Bom dia pra todo mundo. Ô, Júnior, eu peço sempre a Deus pra me permitir, dentro do possível, ver sempre a metade do copo cheia. Então, porque senão fica difícil de ver, né? Fica difícil de ver. Ontem eu falava aqui, Júnior, que governo federal nenhum, nem esse nem o anterior, mandou dinheiro nenhum pra essa questão de prevenção de acidentes. Aí ontem o governo anuncia 18 bi. Mas anuncia, né, Júnior? Anuncia. E anúncia, nós sabemos como é que funciona. Então, quando... O R381 já anunciaram o quê? Umas 40 vezes? Ah, eu já fui na inauguração desse trecho duplicado, umas 300 vezes. Eu já cobri metrô, de Baia da Terra, na Savácia, cobri tudo. Ô, Júnior, por que eu quero acreditar que esses 18 quilômetros vão sair? Primeiro, nós temos que ser honestos com o público. Atenção, gente. Nós estamos falando de 18 quilômetros, um total de 303. BH a governador Varadares. Eu acredito, primeiro, que o governo descobriu, depois de 100 anos, que de BH a João Bolevade, ninguém vai querer. Porque, repito, são cerca de 200 curvas com uma dificuldade geográfica daquelas, topográfica daquelas, e tem as invasões. Mas, atenção, o governo está fugindo das invasões nesse momento. O governo vai começar a obra em Ravena, que é mais ou menos quilômetro 30, e tocar até Caeté. Então, não é a parte mais sensível. São apenas 18 quilômetros. Mas por que eu comemoro? Primeiro que eu acho que o Lula está envergonhado. Ele foi presidente duas vezes no começo do século e nada aconteceu. A protegida dele foi presidente por dois mandatos, ou um e-mail, e nada aconteceu. Então, é envergonhado que ele está. E ele tem um ministro, o único ministro mineiro dele, que se fez como delegado daquela região. É um cara que vem de lá, que é outro que está envergonhado. Mas não estou falando que só os dois estão envergonhados, não. Nós temos, pelo menos, 53 deputados federais e três senadores, que se não estão envergonhados, deviam estar. Então, dessa vez, eu acho que vai. E 18 quilômetros, senhoras e senhores, eu não contei isso, ninguém me informou, não. Eu estou chutando, tá? Que 18 quilômetros, nesse trecho de Ravena a Caeté, significam, no mínimo, no mínimo, 40 curvas perigosas. Então, se essa obra sair, graças a Deus. William Travassos, o governo, então, anunciando esse edital, né? Chamando para as empresas que querem pegar essa obra para fazer e com um valor aí de 400 milhões na mesa. Vai ou não vai? Bom dia. Eu acho que não. Bom dia, Júnior. Bom dia, bancada. Bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Na verdade, como o Eduardo falou, o governo está fugindo de um problema. Nós temos aqui, no estado de Minas Gerais, um problema sério com a qualidade do nosso asfalto. Quando a gente fala desse trecho de Ravena a Caeté, eu saí daqui, fui para Nossa Senhora da Piedade, eu fui pela 381 e voltei pela 262, né? Passando ali de Caeté para Sabará. Eu acho esse traçado pior. O traçado nesse trecho de Ravena até Caeté, ele tem muitas curvas, sim. Mas nós temos um problema ali, que é o asfalto, a falta de acostamento, nós temos o excesso de veículos, veículos que andam em alta velocidade. Você, nesse perímetro urbano, você tem ali o veículo de passeio, que o sujeito não está acostumado a andar na estrada, ele está só atravessando ali, como se tivesse um perímetro urbano. Então, a gente tem, nesse período, nesse trecho, uma característica de trecho de rodovia urbana, onde você tem muito mais acidentes. Mas parte desses acidentes estão atrelados à irresponsabilidade dos motoristas. A gente tem um problema de asfalto que não se consegue... Você entra ali, a gente fez essa experiência. Você pega um buraco que foi aberto em 2009. Você observa que até 2024, eles vão reparando aquele buraco, mas não fazem o serviço de forma definitiva. Mas acho, por exemplo, o trecho da 262, naquela que vai em paralelo a ela, pior do que a 381. Então, assim, será que nós vamos resolver o problema com essas obras de infraestrutura? Ou o problema está maior em função do comportamento do motorista? Porque eu não vejo fiscalização nesses pontos. Os senhores, algum de vocês aqui, vocês conseguem ver alguém orientando o trânsito em alguma coisa ali? Você vê a PRF presente? Você vê a movimentação de autoridades de fiscalização do trânsito naquele ponto? Não. E você tem muito motorista imprudente. Ah, mas tem muita curva, é num trecho de 18 quilômetros, de 40 curvas? Sim, isso tem em várias estradas do país. Agora, entra no estado de Minas Gerais, saindo de São Paulo ou saindo do Rio, e a gente percebe a porcaria de asfalto que a gente tem aqui em Minas. E o pior, ninguém bate nisso. A gente está sempre falando em gastar, 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 mas a gente não consegue consertar a porcaria do asfalto. WT amanheceu bem doido hoje. Está misturando a educação de motorista, asfalto. Bom, então vai para lá. Nós estamos falando da duplicação da rodovia da morte, HT. Ah, sim. Como se o motorista não fosse um dos suportes... Chamei de HT. Ah, mudou seu apelido. Gente, eu rodo e eu ando de moto, uma moto de 400 quilos, e estou acostumado a andar nesses trechos. Então não me venham com essa... Ah, vai duplicar e vai resolver o problema. Ah, jura que é isso? Ô William, mas rodovia... Primeiro, Marcelo, bom dia para você, eu queria te ouvir. Eu sei que você está aí coçando para falar dessa história toda. Vai ter ou não vai ter a duplicação, Marcelo? Eu juro. O Eduardo fala que vai, o William diz que não. Eu vou jogar uma água no chope, viu, Eduardo? Eu estou bem pessimista. Mas, espera, espera, desculpa. Deixa eu só te interromper um minutinho. O governo vai contratar uma empresa para fazer a obra. Eu estou enganado. Isso. E por que não vai sair, então? Bom, primeiro, bom dia, Júlia. Bom dia, a gente conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu tenho sempre um pé atrás com obras do DENIT, porque são problemas muito recorrentes que a gente vê quando são essas contratações. A gente viu na própria 381, lá atrás, em 2014, o DENIT contratou empresas e muitas delas não conseguiram avançar com as obras. Ontem, teve uma operação da Polícia Federal investigando a superintendência de Minas, do DENIT, por uma obra que teria sido superfaturada lá em Abre Campo. Então, eu fico com o pé atrás e desconfio sempre quando o DENIT está à frente dessas obras. E o principal, nesse caso, é que eu peguei o projeto, né, o edital de ontem, para ler, para pesquisar, para entender esse texto. Inclusive, quem está no YouTube está vendo imagens do projeto. Essa imagem, se você aumentar aí, ó, ali embaixo, do lado do nome da empresa que fez o projeto, na imagem anterior, tem lá, esse estudo que foi colocado no projeto, que foi lançado ontem, ele é de janeiro de 2010. Então, é um estudo básico. Ali no cantinho, a gente consegue ver janeiro de 2010. Inferior direito. Então, tem 14 anos que esse estudo foi feito, né? Então, provavelmente, a empresa que for assumir esse trecho, que for fazer essa obra, vai precisar fazer um novo projeto básico, vai precisar fazer um novo projeto executivo, vai precisar licitar uma obra. Então, é muito mais complexo, né? A gente está falando de uma licitação que vai ser feita no dia 2 de agosto. Então, já dá para a gente falar aqui que esse ano não tem obra na BR-381. Dificilmente essa obra comece esse ano, porque as empresas vão precisar fazer todo um trabalho de preparação. E o principal que me deixa com o pé atrás é o seguinte, eu até perguntei para o Ministério dos Transportes quantas desapropriações serão necessárias nesse trecho. Eles ainda não me responderam. Eu acho que o governo ainda não tem as informações atualizadas sobre o que vai ser preciso para fazer para tocar essa obra. E isso me deixa com o pé atrás, porque eu já cansei de ver o DENIT lançar projetos, prometer obras, e aí falarem que depois terem problemas, a obra paralisar, e aí a gente vê que não vai para a frente. Tomara que essa obra saia. É um trecho pequeno, mas já é um trecho que pode ajudar a mobilidade gigante ali da região. Você corta 40 curvas na 381, você tira 30 minutos de viagem. Para quem vai daqui a Monlevade, por exemplo, como eu vou muitas vezes, o trecho que foi duplicado, o pequeno trecho que foi duplicado, já melhorou muito para os motoristas. Então tomara que esse pequeno trecho seja feito, mas eu já fico com o pé atrás. Vamos acompanhar todos os pontos, vamos acompanhar a partir de agora quais empresas vão assumir, e vamos acompanhar também se vai ter aditivos, se essa obra vai receber algum projeto novo, porque é anúncio, a gente está cansado. Agora o Ileu pode fazer um desafio. Não, eu queria fazer um desafio para você. Depois eu quero fazer outro para você. Não, está tudo bem. O primeiro desafio que eu gostaria de fazer para você, Marcelo, é o seguinte, você topa fazer um rolê comigo de moto nesse trecho? E aí a gente vai levar junto o Renan Filho, o SEMA, porque eu quero saber o seguinte, tudo bem, não vai sair esse ano, e o que a gente vai fazer para diminuir o número de mortos e acidentes nesse trecho? Enquanto isso. Eu não topo esse desafio. Por quê? Porque primeiro que eu moto, eu tenho medo mesmo, ainda mais na 381. Mas eu percorro esse trecho de carro muito, muito mesmo. A família da minha esposa mora em João Molevade. Então, de carro, eu te garanto que a gente pode passear ali para conhecer bem. Agora, o meu desafio que eu faço para você é o seguinte, me fala alguma rodovia federal no Brasil que tem mais curva do que a 381 entre BH e Molevade. Não tem. Daqui a Molevade, esse trecho que foi construído, ele era usado por... Deixa eu te falar uma coisa. É burro. Sabe para quem que... A rodovia foi construída. O problema da curva é para quem não sabe pilotar, amigo. Não, não é só isso não. É isso. Para. Os caras entram em alta velocidade na curva, não reduz, não sabe reduzir, pega um monte de motorista inexperiente ou um monte de irresponsável que acelera aí, igual uns loucos. Ô, rapaz, a gente que está na moto, a percepção nossa é de mais perigo. Por quê? Nós estamos mais expostos. Aí você vê o sujeito com telefone celular, ultrapassando em faixa contínua, em alta velocidade, bebendo. E você quer o quê? É claro, é claro que a imprudência é um dos fatores determinantes nos acidentes, sim. Só que a falta de estrutura na 381 torna o trecho muito mais perigoso. Vou te dar um exemplo. A gente não precisa estar falando de... Deixa eu só fazer um convite. Deixa eu só te terminar. Não, não, peraí. Eu preciso dar 10 segundos pra você e 10 segundos pra ele que eu vou mudar de tempo, tá? Vamos te dar um exemplo aqui. Quando você pede o caminhão que perde o freio no anel rodoviário, foi criada uma estrutura, evitou vários acidentes. O caminhão tem uma área de escape pra sair. Então, mesmo que tenha imprudência, quando você dá estrutura, você reduz os acidentes. Quando não tem estrutura, os acidentes são maiores. Mesmo admitindo que a imprudência é, sim, um fator determinante. 10 segundinhos pra fechar o erro. Renanzinho, cola na garupa da minha moto e vamos fazer essas curvinhas da 381. Você vai amar e você vai ver como a moto balança quando a gente passa num desnível de asfalto ou quando tem óleo na pista e dá uma rabiada.